E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Eu sou o Ricardo, professor de guitarra e continuando a nossa missão aí de poder orientá-los, poder ajudar, né? Na verdade, a minha missão aqui é ajudar, poder contribuir um pouco com a minha experiência como guitarrista, como professor do instrumento, enfim, tá? E esse vídeo, essa live aqui, pessoal, é a terceira aula, né? Terceira aula não, terceira dica, né? De como organizar os seus estudos na guitarra. Por que, pessoal? A gente fica muito preocupado, né? A gente quer sempre evoluir, que sempre tá aprendendo coisas, mas às vezes a gente não consegue organizar, principalmente o nosso tempo. Como ele é muito corrido, né? O dia a dia é corridão, aí a gente tá sempre na ativa. Às vezes a gente deixa a desejar nos nossos estudos e a gente quer evoluir, a gente quer aprender sempre. Então, essas dicas vão poder te ajudar nisso aí, organizar os teus estudos, organizar o teu tempo, né? Se você não assistiu a primeira live, vai lá e dá uma olhada, assiste, que você vai poder aprender alguma coisa, né? A segunda, né? A segunda, e essa aqui é a terceira. Essa terceira aqui, são informações muito importantes, no meu ver, por quê? Porque a primeira live eu falei das ferramentas que nós precisamos para poder tocar. A segunda, eu falei da aplicação das ferramentas, né? E essa terceira é um tópico muito interessante e, pra mim, é o mais relevante. É esse aqui. Por quê? Porque é o seguinte, esse daqui é pra você que já tem as ferramentas, já aplica as ferramentas, né? Já sabe aplicar as ferramentas dentro das harmonias e, agora, precisa de quê? O que será que nós precisamos? Já sabemos as escalas, os campos harmônicos, já tocamos, já fazemos arranjos. E o que é que falta agora, né? Falta, na minha opinião, a coisa mais importante, repertório. Repertório, porque o repertório, pessoal, é música, já é a música. O que é que adianta, né? O que é que adianta nós ficarmos tocando as escalas? Ficar tocando as escalas, ficar tocando as progressões harmônicas? Falta alguma coisa. Então, se você tá tocando as escalas, tá fazendo as progressões, já sabe os intervalos, os graus, tudo isso, já sabe harmonizar, já toca de ouvido, já sabe todas essas coisas. Se você for tocar pra alguém, fala assim, olha, já tô tocando as progressões, já tô fazendo ela, olha só o tanto que isso aqui é bonito. O pessoal que não entende tanto assim, o pessoal que não entende tanto assim que eu falo, as pessoas que não tocam o instrumento, né? Vai falar assim, ah, toca uma música aí, né? De cara, o cara vai pedir, ah, toca uma música. Ou, às vezes, você tá com o instrumento na mão e alguém fala assim, ah, você toca, você toca, você toca violão, você toca guitarra, oh, que legal. Ele vai pedir pra você tocar alguma coisa. Então, se a pessoa vai pedir pra você tocar alguma coisa, é porque ela quer ouvir música. Ela não quer ouvir você fazendo a escala e mostrando a sua habilidade, não. Ela quer ouvir a música. E, de preferência, uma música que ela conheça, né? Não adianta tocar uma música lá de Marte que ela não conhece. Ela vai falar assim, ah, legal. Agora, se você tocar uma música que ela se identifica, pô, você ganhou ali. Ganhou o aluno, né? Ganhou o aluno. Então, pessoal, qual é o fator? Repertório. Repertório. Qual livro escolher? Qual livro, Ricardo, eu vou escolher pra montar o repertório? Pessoal, agora, aqui, a minha fala pode influenciar vocês. Por isso que eu não trouxe livros pra apresentar. Por quê? A minha fala agora influencia. Então, se você que tá assistindo o vídeo é um músico que gosta do instrumento, estuda o instrumento, mas você é fascinado pelo rock, então, qualquer coisa que eu falar aqui, eu posso influenciar você. É sair do seu estilo que foi o que trouxe você pro seu instrumento. Então, isso aqui eu não vou entrar em mérito. Então, pessoal, o que eu vou frisar aqui? Estudar repertório baseado naquilo que você gosta, naquilo que você curte. Se você é um músico de metal, aí você vai ouvir músicas de metal, tirar aquelas canções, passar pro seu instrumento e executá-las. Se você é músico de blues, você vai pegar um repertório baseado no estilo de blues. De música brasileira, do jazz, de choro, enfim. Então, aqui, o repertório, ele vai... A dica que eu dou, o repertório, você vai escolher conforme aquilo que você se identifica. Se você gosta de Jimi Hendrix, você vai tocar música de Jimi Hendrix. Se você gosta dos guitarristas de jazz, você vai ouvir música de jazz. Vai ouvir e vai tirar as canções, os standards e passar pros seus instrumentos. Mas eu posso dar a minha opinião e o que eu penso. Tem dois fatores. Esse aqui é um pouco mais polêmico, mas eu vou falar um pouquinho. Com muito cuidado. Por exemplo, se você quer ser guitarrista, você vai escolher um estilo pra você tocar. Como assim? Se você gosta de rock, você vai estudar o estilo rock. Quem que você vai estudar? Aí tem vários músicos aí de rock topíssimos. De blues, você vai estudar o estilo que você se identifica. Enfim, qualquer... e os outros estilos. Se você quer ser um músico guitarrista, aqui tá... Presta atenção. Se você quer ser um músico guitarrista, músico. Aí você vai ouvir de tudo e tentar tocar tudo. Que é o mais complexo. Que é onde entram as vertentes. O jazz rock. São as misturas que virou fusion. Jazz rock. O rock blues. O jazz fusion, né? Que já é a mistura de praticamente vários estilos, de todos, né? Então você vai começar a estudar aí. Mas aí o caminho é muito longo, né? Pra percorrer. Cara, mas a dica pessoal minha pra você que tá assistindo esse vídeo, que chegou até esse vídeo aqui. A dica que eu dou. Estuda os standards. Estudantes de quem, cara? Estudantes que é isso. Real book. Vai lá no Google, baixa o real book. Aí tem real book do jazz. Tem real book do blues. Tem real book da música popular, que é a bossa nova. O samba. O choro. Então, esses são repertórios. Que você tocando esses repertórios, você vai ter uma porta aberta, né? Pra tocar, porque você vai saber várias coisas. Você não vai ficar tocando apenas um estilo. Você vai tocar vários estilos. Então, se você poder estudar o real book de jazz, os standards de jazz, depois você estuda os standards de música brasileira. Enfim, então você vai ter um conhecimento maior de repertório. Então, você vai tocar mais elementos. Mas se você quer realmente tocar rock e ficar com essa identidade do rock, não tem problema nenhum. É música. É música. Mas se você quer dar passos maiores, real book, standards de jazz, standards de música brasileira, bossa nova, samba, enfim, choro. Então, aprende a tocar essas coisas. Mesmo que você não se identifique. Ah, e não me identifica tocando jazz, nem bossa nova. Eu acho que bossa nova é uma música de elevador, né? Eu já ouvi bastante isso. Música de elevador. Beleza. Mas vai lá. Dá uma pesquisada. Começa a ouvir. Que logo eu tenho certeza que você vai começar a gostar. Vai querer tocar algumas coisas. E leva esses elementos da música popular, da bossa, do samba, ou até mesmo do jazz, do blues, para o seu rock. Entendeu? Então, faz essa mistura, né? Faz essa mistura. Pessoal, eu gosto de ouvir saxofonistas, trompetistas, pianistas. Entendeu? Eu tenho, assim... Eu tenho poucos guitarristas que eu gosto. Pouquíssimos. Se eu for colocar aqui no dedo, no máximo quatro. Quatro a cinco guitarristas que realmente eu sento para ouvir. Não passa disso. O restante são outros músicos de outros instrumentos. Pianistas, saxofonistas, trompetistas. Eu sou fissurado. Eu sou viciado nesse som. Então, assim, eu vim... E olha que a minha escola foi do rock. Eu vim ouvindo os caras do rock. Gans. Logo fui para a música instrumental. Steve Vai, Dio Satriana. Aquela coisa que todo mundo já ouviu. E que é bom. É bom. Então, eu cresci ouvindo esse negócio. Depois, fui migrar para outros caminhos. E acabei gostando bastante. Então, quando a gente vai tocar determinados estilos, a gente sempre tem um pezinho ali em algum outro estilo que vem aquela somatória e acaba o seu som sendo... sendo diferente um pouco de outros sons, né? Não estou dizendo que o meu som é diferente de outros, não. Estou falando que se você buscar vários caminhos, esses caminhos vão se cruzar e vai... Então, provavelmente, você vai conseguir construir uma identidade musical. Que eu acho que praticamente todos músicos querem ter uma identidade musical. Então, eu acho que o caminho correto... Acho, né? Eu tenho certeza que o caminho correto é ouvir tudo e não ter preconceitos. Então, pessoal, essa é a minha dica, tá? Galera, se inscreve aí no canal, dá o joinha, compartilha o vídeo, né? E aguardem as próximas lives aí, tá? Os próximos vídeos. E, caramba, valeu. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. E... Isso aí. A gente tem que compartilhar. Ficar guardado. A gente fica guardando informações. Pra quê? Vamos lá. Vamos passar informação pra galera ensinar mesmo, né? Vamos ensinar, mostrar o caminho pra gente ver mais e mais músicos crescendo, tá bom? Valeu, grande abraço e até a próxima.